Música Olá, boa tarde. Boa tarde. A Avenida Dic está bloqueada para obras na Severo Dulhos e o objetivo é melhorar o trânsito na zona norte da capital. Moradores da região reclamam dos transtornos. A Prefeitura espera concluir os trabalhos ainda neste ano. A cena rara agora vai ser constante. A Avenida Dic, que chegava a receber 600 carros por hora nos momentos de pico, ficou deserta. Agentes da EPTC colocaram as placas e orientaram os motoristas nas primeiras horas do bloqueio. No meio da pista, de quase 2 quilômetros, está sendo construída uma ponte, que dará acesso ao prolongamento da Avenida Severo Dulhos. Com as obras, o objetivo é melhorar o fluxo de carros na região. Vai desafogar o trânsito em 30% daqueles veículos que andam ali pela BR-116, Avenida Farrapos e Avenida Sertório. E com isso também será criado um anel viário em torno imediato do aeroporto, onde as questões de mobilidade serão muito facilitadas com esta obra. O acesso agora é apenas para os moradores da Vila Dic, que não gostaram das mudanças. Sete linhas de ônibus que passavam pela Avenida tiveram o trajeto modificado. Além disso, foi criada uma linha de ônibus, a A5, para interligar a estação Trens Urbi à Avenida das Indústrias. Já caminhamos aqui, ó. Quem mora lá no Fulaco, caminha 3 quilômetros para chegar e pegar o ônibus. Os carroceiros que vivem da reciclagem. Pega o lixo na Lindóia, Assis Brasil, aqui por perto. Coitados dos cavalos que nem... Além de melhorar o trânsito na região, o fechamento da Avenida Dic é uma exigência da Infraero para a concessão do aeroporto Salgado Filho à iniciativa privada. Com a Avenida Dic fechada, vai ser possível fazer a ampliação da pista do aeroporto. É comum ver aviões passando por sobre a avenida. A obra estava prevista para a Copa de 2014, mas atrasou por causa da remoção dos moradores e da falta de financiamento. O cronograma foi adequado, né, depois do financiamento ter sido aprovado. Atualmente, ela está dentro do cronograma. Se tudo correr como previsto, o prolongamento da Severo Dulhos será concluído em dezembro. A Receita Estadual vai fazer blitzes a partir desta segunda-feira em Porto Alegre e Gravataí. O objetivo é combater a inadimplência do IPVA 2016, que chegou a 20% no Rio Grande do Sul. O Estado deixou de arrecadar 342 milhões de reais pelos 720 mil veículos inadimplentes. Metade da arrecadação com imposto é repassada para as prefeituras, conforme o município de emplacamento. No interior, as cidades com maior índice de inadimplência são Chuí, com 33,7%, Santa Vitória do Palmar, com 32,5% e Capão da Canoa, com 34,2%. A capital registra inadimplência de 21%. Depois de três anos fechado, o aeroporto Cepete Arajú de Santo Ângelo vai voltar a receber voos regulares comerciais a partir de setembro deste ano. A inauguração da nova pista ocorreu neste domingo. A Agência Nacional de Aviação Civil autorizou a operação entre Santo Ângelo e Porto Alegre para a Companhia Aérea Azul. Há expectativa para voos ligando Noroeste e Gaúcho até São Paulo no ano que vem. Com 30 metros de largura e 1.615 metros de extensão, a nova pista pode receber aeronaves de maior porte. O investimento foi de 6 milhões de reais entre recursos federais e do Estado. A retomada dos trabalhos no aeroporto Cepete Arajú faz parte do Programa Estadual de Desenvolvimento da Aviação Regional, que prevê incentivos fiscais para as empresas de transporte aéreo, que garantam a operação de rotas regionais e promovam pacotes para roteiros turísticos pelo Estado. A segunda-feira será de grande presença de nuvens em Porto Alegre. A máxima não deve ultrapassar os 14 graus. Tempo instável em Novo Hamburgo e temperatura de 16 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia e bastante nebulosidade à noite em Tramandaí, onde faz 15 graus. Você está recebendo as suas correspondências em dia? Na capital tem muita gente que não. O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios afirma que 1.500 carteiros deixaram a empresa nos últimos 5 anos e faltam profissionais. Para evitar o pagamento de juros nas contas e faturas atrasadas, é bom ficar atento. As contas já chegam vencidas ou os documentos não são entregues. Moradores de Viamão, Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada e bairros da Zona Sul de Porto Alegre estão reclamando de atrasos e confusões dos Correios. O Jorge foi à central de distribuição da Cavalhada retirar multas. Ele garante que tinha quem recebesse a correspondência na hora em que o carteiro registrou a ausência no endereço. Sempre tem gente na loja. A gente abre às 8 até às 8 horas. Fica aberto no meio-dia. Lá são 5, 6 pessoas. E eles dizem que vão entregar, mas não entrego. Depois, na terceira vez, eles botam o papelzinho lá. O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios denuncia a falta de carteiros. A categoria diz que nenhuma unidade no Estado tem o efetivo completo hoje. O último concurso foi em 2011. E desde lá, muitos deixaram voluntariamente os cargos ou ficaram doentes. A falta de trabalhadores estaria trazendo sobrecarga para quem ficou. Os trabalhadores hoje, além de ter que trabalhar com cargas dos dias anteriores, eles acabam tendo que, inclusive, entregar regiões que não deveriam ser entregas feitas por ele próprio. Deveriam ter um colega, justamente, contratado a partir do concurso público para fazer esse trabalho. Em nota, os Correios confirmam que cerca de 100 profissionais estão em licença-saúde, maternidade ou férias. Para suprir a falta, contrataram 114 temporários, pois não há previsão de concurso público. A demanda de entregas teria aumentado em abril por causa da antecipação do IPVA. Enquanto isso, o consumidor não pode deixar de pagar as contas. É o que alerta o PROCON. Já as empresas têm obrigação de dar uma alternativa ao boleto para viabilizar o pagamento. Seja o envio da fatura pelo e-mail, seja o envio do código de barras por SMS, enfim, meios alternativos à não entrega da correspondência por par dos Correios. Se a empresa não repassar a alternativa, aí sim, o consumidor pode procurar o PROCON para rever os eventuais juros. No sábado, no Largo Glênio Pérez, em Porto Alegre, a Anistia Internacional colocou em exposição uma réplica de um míssel similar aos que são produzidos no Brasil. O objetivo era chamar a atenção para o fato de o Brasil ter uma regulação fraca em relação à exportação de armamentos e ser o quarto maior exportador de armas leves do mundo. Os ativistas também coletaram assinaturas para uma petição que vai pressionar o Congresso Nacional a fortalecer a regulação nacional sobre a exportação de armas através de ratificação do Tratado sobre o Comércio de Armas. Dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva, em Caxias do Sul, faz 12 graus. Em Passo Fundo, períodos curtos de sol intercalados com nuvens e máxima de 14 graus. Mesma temperatura em Ijuí, onde o tempo fica parcialmente nublado. De corpo e alma tendo em chamas E com você eu descobri quem era eu E resolvi, passei a ser outra pessoa E diz aonde está meu eu Se ele existe, me perdoa Veja daqui a pouco, Recicla Porto Alegre Campanha visa estimular já na escola a separação correta do lixo E em instantes, tudo pronto para a 19ª edição da Fena Rosa em Cachoeira do Sul O que você faz todo dia, amigo? Eles me dizem que eu sou apathetic, então eu não faço nada. Não você esquece o trabalho? Não, não. Eu esquece a minha filha. Emotions são tudo que nós temos. Você é certo, música é tudo que eu entendi. Predomínio de sol apenas com pouca variação de nuvens em Uruguaiana E máxima de 17 graus Tempo aberto também em São Borja Onde os termômetros registram 16 graus Em Alegrete, céu parcialmente nublado E temperatura de 15 graus O assunto agora é agronegócio A 14ª feira de terneiros, terneiras e vaquilhonas E a 5ª feira de ventres selecionados Movimentaram quase 1 milhão de reais Com a venda de mais de 600 animais Neste fim de semana durante a Fena Sul em Esteio Os negócios ficaram dentro do esperado E acima da média de mercado O destaque da oferta foi a raça Angus Que apostou na força dos terneiros Angus Certificados Que arremataram as grandes premiações da feira Já a Expolete ultrapassou os 500 mil reais em vendas E o destaque foi a comercialização da vaca reservada de Grande Campeã Por 93 mil reais O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de leite E seus derivados do país E também grande consumidor Nossa equipe foi conferir de perto os tipos de leite existentes no mercado Saber das tendências de consumo E as principais diferenças do alimento que chega na nossa mesa A origem é a mesma Mas no supermercado Quanta variedade De marcas e de embalagens Leite de saquinho Na caixa ou em pó As opções são muitas E as dúvidas também E a senhora sabe qual é a diferença entre esses três tipos de leite? Eu acho que esse aqui é mais durável Talvez não seja o melhor Mas eu acho mais fácil Não, nunca parei Para pensar nisso Nos supermercados O leite de caixinha É o líder de vendas A praticidade e a durabilidade Fazem dele o favorito Para a maioria dos clientes Mas pouca gente se pergunta Qual é a diferença desse tipo de leite Em relação aos demais Acompanhamos a ordenha de vacas Da raça holandesa Em um dos pavilhões da Expo Leite Do campo o alimento vai para a indústria E é lá que surge a principal diferença entre o leite de caixinha e de saquinho A temperatura do processo de pasteurização O UHT Ultra High Temperature Que é o popular de caixinha Ele é pasteurizado a uma temperatura de 150 graus centígrados Que elimina todas as bactérias do leite E como ele depois vai envasado uma embalagem hermeticamente fechada Ele tem uma durabilidade de 4 meses Mesmo sem refrigeração O leite pasteurizado Ele vai a uma temperatura de 75 graus centígrados E numa embalagem normalmente de saquinho Que é uma embalagem bem mais barata Mais acessível E ele tem uma durabilidade de 3 dias Já o leite em pó Passa por um processo de desidratação Isso inibe o desenvolvimento de bactérias Que precisam de umidade para se reproduzir Por isso o produto tem validade ainda maior do que o UHT Dura até 2 anos Mas o mais nutritivo ainda é o leite de saquinho O UHT ele tem uma perda das vitaminas termossolúveis Que é a vitamina A, a C e a E Os demais ingredientes, os demais nutrientes Eles ficam sem prejuízo E o leite pasteurizado é um leite mais completo Com essas vitaminas também Só tem que ter o cuidado da refrigeração no seu processo Só que nos supermercados Às vezes é difícil encontrar o leite de saquinho E onde tem, a procura é pequena Um pouco é desconhecimento Do bem que faz para a saúde do saquinho Acho que é isso Também é durabilidade Ele vem a serra logo, né? E o pessoal dá preferência de caixinha daí Fato é que o leite é o nosso primeiro alimento E acompanha a maioria dos brasileiros até o fim da vida Seja de qual tipo for Cru, industrializado ou presente nos derivados A Organização Mundial da Saúde Recomenda três doses diárias Para garantir os benefícios do alimento E tem gente que não vive sem Café da manhã sem leite é café da manhã? Não é café da manhã, tem que ter o leite E começa amanhã em Cachoeira do Sul No centro do estado A 19ª edição da Fena Roça E nos últimos dias o trabalho foi intenso Para deixar tudo pronto para o evento Detalhes na reportagem da TV Cachoeira Os portões estão abertos Mas calma, a feira ainda não começou Tudo isso é para que essa turma monte todos os estandes dos expositores Da Feira Nacional do Arroz de número 19 Para onde se olha o que mais se enxerga é gente com a mão na massa No modo de falar, porque o serviço é pesado Coisa para gente forte Olha, vai ser montado um elevador Uma peneira Uma peneira 30 Caracol Passarela, uma fita E precisa ficar tudo pronto O presidente Luiz Silva planeja a abertura da Fê Bem, como tu viste aí hoje O nosso parque da Fena Roça Está virado numa segunda cachoeira Uma segunda cidade se montando hoje Para que na terça-feira A gente possa abrir o evento Já com tudo pronto, tudo preparado Nós somos uma multifeira A gente trabalha com bastante diferencial Nós temos a indústria, o comércio O agronegócio Esse é o diferencial que nós temos aqui Porque nós não somos só uma feira do agronegócio Nós temos as partes comerciais Temos a agricultura familiar Temos a indústria do arroz Presente aqui com seus maquinários Fazendo seus lançamentos O agronegócio com as suas máquinas Tanto para arroz, como para soja Com para milho, trigo Enfim, para tudo E isso aí é o diferencial da nossa feira Uma feira que completa esse ano 75 anos Não é uma feira que nasceu ontem É uma feira que já tem um diferencial Com relação às grandes feiras do Estado Porto Alegre sediou o segundo encontro nacional De ações públicas e a causa animal Na Câmara de Vereadores, neste fim de semana Foram debatidas políticas para o controle populacional Os maus tratos e o abandono Sofridos principalmente por cães, gatos e cavalos Veterinários e representantes dos diferentes poderes Enfocaram também a destinação de recursos Para combater as zoonoses As doenças causadas pelos bichos Os cuidados com o meio ambiente Devem ser ensinados desde cedo Por isso foi lançado na capital O movimento Recicla Porto Alegre O objetivo é estimular ainda na escola A separação correta do lixo seco e orgânico Onde antes havia lixo Agora tudo são flores A frente da escola Anak Nijinik Na zona sul da capital Vivia cheia de carros e de lixo Agora ganhou um jardim Feito de pneus reciclados E de florzinhas Plantadas pelas mãos da Amanda Tu vai cuidar daquela plantinha? Sim Como é que tu vai cuidar dela? Com água E que mais? Para crescer O plantio é uma estratégia do DMLU Para diminuir os focos de lixo na cidade De 2013 para cá Nós tivemos uma redução de aproximadamente 37% No número de focos regulares de lixo em Porto Alegre No financeiro se representou aproximadamente Uma economia anual de 2 milhões e 500 mil reais Esse dinheiro ele fica à disposição da prefeitura Investir em outras ações como por exemplo O próprio DMLU que está implementando 3 mil novas lixeiras Sextos coletores nas ruas da cidade de Porto Alegre Hoje 700 famílias vivem da separação de resíduos em Porto Alegre Em Santa Cruz do Sul Tempo nublado com algumas aberturas de sol E máxima de 16 graus Clima semelhante em Santa Maria Onde faz 15 graus Mesma temperatura em Cachoeira do Sul Que terá sol entre poucas nuvens E veja a seguir Número de leitores De leitores no Brasil Cresce 6% nos últimos 4 anos Sol e poucas nuvens em Bagé E máxima de 14 graus Em Pelotas Tempo parcialmente nublado E temperatura de 16 graus Nebulosidade variável durante o dia E céu encoberto à noite Em Rio Grande Onde faz 15 graus Natural de Santo Ângelo O artista gaúcho Antônio Soriano É publicitário de formação Mas dedicou sua carreira à pintura E em quase 50 anos na arte Ganhou prêmios de grande reconhecimento Pois Soriano está com uma exposição aberta Para visitação na capital E quem nos fala mais sobre esse evento É a jornalista da FM Cultura Lena Kurtz Boa tarde, Lena Olá a todos Hoje vou falar sobre um dos maiores artistas Gaúchos da atualidade Antônio Soriano Que está completando 35 anos de carreira Com uma exposição em Porto Alegre Para aqueles poucos Que desconhecem o trabalho do Soriano O gênero deles são especialmente Pinturas de paisagens do Rio Grande do Sul Onde a luminosidade tem um papel fundamental Muitos dos seus quadros São feitos a partir de fotografias Que ele transfere para o computador E dá um tratamento especial Para conseguir certos efeitos desejados Depois isso é transferido para a tela Com camadas e camadas de tinta E pinceladas certeiras Numa fusão Segundo o próprio artista De métodos modernos E técnicas do passado Os resultados podem ser Retratos, imagens da capital Ou cenas bucólicas do interior Com casarios ou igrejinhas Destacadas por pontos de luz Que brilham como joias Influência talvez da visão Do avô espanhol que era oríveis Mas que de qualquer forma Não sai dos olhos do artista E nem dos nossos Ao fruir a obra dele O Antônio Soriano Nasceu em Santo Ângelo Nas missões em 1944 Mas se radicou cedo em Porto Alegre Onde vive até hoje Na trajetória dele Entre outros mestres Foi aluno do Ado Malagoli Que é fundador do Marx Que inclusive leva o nome dele Como se sabe Com quem Soriano aprendeu a ter foco No figurativo e nas paisagens E de quem é considerado sucessor Pelo estilo clássico Que Soriano diz ir na contramão Da arte contemporânea Por remeter a um outro tempo Mais antigo Mas que lhe vale destaque nacional E o privilégio de viver exclusivamente Da arte Que é o sonho de todo artista A exposição Paisagens Iluminadas Com 19 pinturas do Antônio Soriano Está na gravura Galeria de Arte Na rua Corte Real 647 Em Porto Alegre Até o dia 4 de junho Vale conferir O Colégio Santa Inês Localizado no bairro Petrópolis Em Porto Alegre Está levando as crianças Para brincar na rua novamente A atividade faz parte Das intervenções previstas Para a Semana Mundial do Brincar Que acontece até o próximo Dia 28 de maio Em todo o país Brincar de roda Pular corda Pular sapata Brincar na rua Mesmo com todo o apelo Dos jogos eletrônicos Ainda é a diversão favorita De muitas crianças Você gosta mais de brincar na rua Ou de jogar videogame Brincar na rua Mas brincar na rua Nas grandes cidades Nem sempre é possível Meus pais não deixam Tem muito movimento Perto da minha casa Perigoso Perigoso A atividade Rua do Brincar Que acontece hoje e amanhã Na rua lateral Do Colégio Santa Inês No bairro Petrópolis Em Porto Alegre É parte da Semana Mundial Do Brincar A proposta é incentivar A criatividade das crianças E resgatar o caráter lúdico E cultural Das brincadeiras de rua Na realidade O ser humano É nascido para brincar Na atualidade Nesse nosso mundo contemporâneo Não é? Cada vez mais As crianças se veem presas Nos espaços internos As ruas Não estão mais ocupadas Pelas crianças Então a proposta do colégio É que eles possam Vivenciar isso E resgatando já O patrimônio cultural Das brincadeiras No ano passado A Semana Mundial Do Brincar Envolveu mais de 200 mil pessoas Em 178 municípios De 27 estados brasileiros As atividades de rua No Colégio Santa Inês São gratuitas E abertas à comunidade Pela manhã As brincadeiras Acontecem das 9 Às 11h30 E à tarde Das 2 Às 4h30 A escola fica Na avenida Protásio Alves Esquina com a rua Felizardo Furtado No bairro Petrópolis Aumentou em 6% O número de leitores Do país Nos últimos 4 anos A média de livros Lidos por habitante No entanto Ainda é baixa Não chega a 4 obras Completas por ano Os dados são Da 4ª edição Da pesquisa Retratos Da leitura no Brasil O estudo revela Que metade da população Na região sul do país Não teve contato Com uma única Criação literária Nos últimos 3 meses O João Antônio Ajuda na estatística Para o crescimento De 2011 a 2015 De 6% No número De leitores no país Mas ele tem um hábito Que está em desuso Enquanto 81% Dos leitores Preferem ler em casa Somente 19% Ainda vão às bibliotecas Ambiente mais tranquilo Tipo assim Ele Nem em casa Sempre tem um amigo Um vizinho Que sempre Tipo assim Está visitando Então interfere um pouco Já na biblioteca É mais tranquilo Já para estudar A pesquisa Com mais de 5 mil pessoas De 5 a mais de 70 anos Em todo o país Demonstra retratos Da leitura O livro mais lido No Brasil É a Bíblia As mulheres Leem mais do que os homens 59% das entrevistadas Contra 52% Dos leitores E aumentou O público Jovem e adulto O que nesta livraria Resultou na maior procura Por títulos De autores internacionais De séries Para a juventude E de livros De blogueiros O que ele tem que ler Ele já leva Na felicidade A sair lendo da loja O Obrigada Ele já bota na bolsa Ah, eu tenho tanto tempo Para ler E o que tem Que eles gostam Mesmo eles lerem rapidinho É, mas 30% Da população brasileira Nunca comprou Um livro E a média De não leitores Aqui na região sul É maior Do que a nacional 50% Dos gaúchos Catarinenses E paranaenses Não costumam ler Contra 44% Dos brasileiros Na pesquisa A principal causa Indicada pelos não leitores Foi a falta de tempo No Instituto Estadual do Livro O foco É bem mais A falta de oportunidade E formação Aqui Estudantes de ilustração Da URGS Estão participando De um curso Que envolve A mediação de leitura O IEL Também promove Ações nas escolas Com alunos Professores E autores Facilita o acesso A obras Em hospitais Abrigos E asilos E promove eventos Incentivos A leitores E novos adeptos Ao livro É importante que seja Desde pequenininho Para criar o hábito E os adultos? Os adultos Ele precisa de pessoas Que motivem Ele precisa ser motivado A leitura A Silvia É uma leitora Contumaz Achou a palavra diferente? É isso Para ela Além de proporcionar Prazer O livro É como um caminho Natural Para o conhecimento Eu sempre fui conhecida Em todos os lugares Que eu trabalhei As pessoas que eu conheci Eu era o dicionário ambulante Porque as pessoas diziam Como se escreve tal palavra? O que significa tal coisa? E é uma coisa Que tu agrega Sem perceber A gente tanto lê O meu marido rir Que às vezes A gente está conversando E eu uso uma palavra Assim O que isso quer dizer? E eu tal coisa Então tu acaba usando isso Em toda a tua vida Passei isso Para as minhas filhas Que também são leitoras Adoram Desde pequenininho Começa lá na escola O prazer pela leitura O canal aberto volta amanhã Novas informações No segunda edição Às sete da noite Uma boa tarde Em seguida Plano de jogo Boa tarde Tchau 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 Tchau